Oi, gente! Tô começando mais um vídeo pra vocês. E, bom, eu e Mohamed, a gente tá aqui babando nos recebidos. Nós colocamos todos aqui na cama pra gente poder tirar foto pro pessoal do Instagram ver também. É muita coisa fofinha, gente. É muita coisa linda. E é o seguinte, nós arrumamos a cômoda, né? A gente montou essa cômoda justamente pra gente já ir colocando as coisas. Hoje a gente vai colocar, assim, provisório, né? Sem lavar, sem nada. Só porque a gente não tem outro lugar de colocar aqui em casa. O nosso corda-roupa já tá cheio. Primeiro recebidos que a gente teve da bebê, a gente colocou tudo aqui, tá vendo? Nessa parte aqui de cima, da parte do Mohamed, tá vendo? Mas aí já tá cheio. Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai colocar algumas coisas já na cômoda. Até mesmo pra gente ter noção do espaço que a gente tem nessa cômoda. E eu vou medir ela direitinho pra comprar aqueles organizadores de gaveta. Pra gente poder colocar tudo organizadinho, assim, bonitinho. Então vai ser bom até pra eu ter noção de quantidade, né? De quantos organizadores que eu tenho que comprar e tal. Mas aí quando já estiver mais próximo dela chegar, a gente vai lavar, passar, organizar tudo. Mas por enquanto a gente vai colocando aqui só pra gente ter noção do espaço que a gente tem. Também minha mãe pra ela vir aqui ver. Eu não sei se ela vai vir, gente, que ela tá costurando. Eu queria que ela visse assim, ó. Porque é toda coisinha bonitinha, né? Já mandei foto pra minha sogra. Ela tá encantada também. Amaram os presentes. Olha que coisinha mais linda, gente. É tudo muito bonitinho. Se vocês não assistiram ainda o vídeo de recebidos, vou deixar o link pra vocês. que a gente fez dois vídeos, que eram muitas coisas, né? Pra eu poder abrir. Então tem dois vídeos. Vou deixar o link aqui pra vocês assistirem peça por peça, né? Tudo que a gente ganhou pra nossa bebezinha. Ai, que gracinha. Turquia. É, lá. Tem até roupinha do Turquia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É pra dormir, ficar agarradinho. Olha, Rodrigo. O sapatinho, Rodrigo. Mano, eu tô pelada. Olha, Diego. Não, gentil. Ai, que gracinha. Tem até vontade de ter filho. Ai, que vontade de ter filho, gente. Olha. O quê? O Diego. O Diego falou que tá com vontade de ter um filho também. Aí, ó, tem a menina. Porque aí já vai passar tudo pra ela. Pode fazer. Pode fazer. Gente, bonitinho. É, pode poupar. Olha, olha aqui. Maletinho com um monte de coisa. Que bonitinho. Por que ele tem? É pro neném dormir. Chama a naninha. Pra dormir segurando. Quase pra brincar de médico. É, o Mohamed achou que era de brincar já. Olha. Só ele tem várias coisas. Dorquinha lá. Dá pra Bela lidar? Eu pensei nisso. Nossa, Bela. Ah, nasci pra brincar no chão. É, vou brincar. Legal. Aí vira. Olha aqui pra tirar a foto da mãe. Caramba. Aí coloca ela aqui. Ah, toca deitada, né? Deitada. Aí vai crescendo lá. Até... Um metro. Um metro. Que legal. Que bonitinho. Você vai medir alguma porta? É, tem que fazer, né? Fica legal medindo nas portas. Nós tínhamos, Diego. É que ela tá lá até hoje? Era na porta do banheiro. Era? Era. Então tá lá, hein? Não sei se tá. Você quer ir na festa, de facilhar, ó. É se sair da maternidade, que chama. Pra sair da maternidade. Olha, Inácio, desse tamanho? Provavelmente. Caramba, tá um ovo. Tá um ovo. Tá um ovo, barriga. Não, é porque agora tá encolhida, né? Ela já tem 28 centímetros. Mas tá encolhida. Aí depois vai crescendo. A mãe falou que tu nasceu com 51 centímetros, Diego. O menorzinho foi o Rodrigo. Dez anos? Então, que é o filho? Dez anos? Capaz. Dez? Dez, Diego? Tu vai estar com 40, menino. É verdade, Diego. Diego, dez anos tu vai estar com 40, meu filho. Que 40, meu filho? Isso é 10. Daqui a dez anos, se você for ter filho, você já pode ser avó. Quase esse vídeo. Avô. O que é isso aqui, gente? Naninha. Gente, eu também tenho umas coisas que eu não sei nem o que é, mas a mãe também não sabe isso, não. Eu nunca teve essas naninhas, não. Eu não sabia pra quê. Já tive três filhos e não sabia o que era isso. Não sabia mesmo. Ai, gente, que fofura. Você ia sair da maternidade, mãe. Que lindeza, gente. Esse aqui eu acho que foi ela mesma que fez, pelo visto. Eu fiz pra tu. Eu fiz assim também. Ah, que fofo. Olha aí, gente. De crochê. De crochê. Nunca tinha visto de crochê. Eu também não. E olha que bonitinho. Nossa. Ela fez esse, fez o bonequinho e fez o negócio pra porta. Bonitinho. De lhama. É, tu queria que lhama. É, eu gosto de lhama, gente. Ai, essa menina tá muito bajulada. Nossa, nem a avó ainda não comprou nada. É, a avó que é avó de verdade não comprou. As vó online já tá tudo mais esperta que tu, mãe. Gente, não. Vocês que comprem, eu só uso. Coloco nela, visto. Troca as fraldas, fala. É, troca as fraldas. Nossa, que lindezza, gente. O quê? Ah, isso aqui? Deixa eu ver as coisas. O que serve. Porque os meus também não tinham. Isso aqui também. Aqui, esse aqui é um termômetro. Mas eu não entendi. Eu achei que era pra pôr na banheira. Pra saber a temperatura da água. Mas diz o Mohamed que tem um trem aqui que deve ser pra pisca de pendurar. É, de pendurar. É. É, de pendurar. Não sei lá. É um termômetro. Depois tu pesquisa. Que aqui é assim, né? Agora tem que pesquisar. É, agora a gente... Esse aqui eu sei que é pra limpar a gengiva. Ah, é? Tem isso também? É. Existe isso? Tem. Nossa, a gengiva nunca foi limpada, gente. Pelo visto. Nunca. Sabia lá que só diz? Eu tava vendo, é... Você faz... Principalmente quando tá nessa dentinha. Ah, na frente que coça. Aí você coça, limpa, lava. Eu acho que isso aí é pra limpar a nariz. É, capaz de ser. Porque tem uns que são pra limpar a nariz. Gente, vocês aí tem que falar pra que serve essas coisas. Porque, ó, ó, não sei, ó. É. Acho que isso aqui é pra possouro. É, então. É coisinha de nariz. Só isso aqui que eu sei. Esse aí nós sabemos. E esse aqui também. Tesourinho também eu sei. E esse aqui também. Esse aqui eu vou dar remédio. É, esse aí também eu falei com o nariz pra dar remédio. É, é bom demais. Porque eu também fiquei com a nariz. Quintinho. Que beleza. É, esse aí é a coisa mais bonitinha do mundo. Esse aqui todo mundo, todos é lindos. De crochê também, ó. É, foi ela que fez, ó. Esse, esse, aquele outro. Ah, tá, tem outros. Só botinha uma sandália. É. Fute crochê. Quentinho. Ah, é, bom. Chão. É, quentinho. Igual aquele negócio que põe aqui debaixo de piso. Aí você coloca pra poder deixar brincando. É. No chão. Cada dia do mundo. Isso é dela, não é pra você. Isabela? É, ela já tá doida já. Lembro de ter um igual a esse aqui. É. Parecido. Lembro, gente. Eu naso fotos. Por isso que eu lembro. Por isso que eu lembro. Acho que eu tenho alguma foto parecida com esse aqui, ó. Eu fiz pra tu rosa, pro, pra o, pro... Eu tenho que achar as fotos, que aí na hora que... O dia que eu fiz verde. Na hora que a Elis nascer, a gente coloca uma roupa parecida e vê se parece com a mãe ou com o pai. É. E ela só vê na foto. Eu tô pensando nessa primeira gaveta aqui, eu vou colocar essas coisinhas assim, ó. Essas coisinhas de higiene, essas coisinhas que ela ganhou. A gente vai deixar tudo junto. Depois a gente ir separando. Pra gente guardar mesmo, gente. Depois a gente coloca nos lugares certinhos. Só porque a gente não quer nem abrir pra não ficar sujando. E pra não ficar misturando com outras coisas. O pessoal vai falar, isso mesmo, Jéssica. Dobra tudo direitinho agora. Porque depois que nasce... É só na correria. Eu vou colocar nessa primeira gavetinha. Um cacãozinho. Vamos ver, né. Só pra gente ter noção do quanto que cabe. Tchau. 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 Que não tem a ver com a gravidez Deve ser alguma virose que tá por aí Porque o meu irmão Rodrigo Que é idêntico a mim Tá com a mesma virose, tá passando mal igualzinho eu Ele ainda tá pior um pouquinho que eu Porque ele vomitou a noite inteira Eu não vomitei, só fiquei acordando Com enjoo assim Mas não cheguei a vomitar Me deu uma dor nas pernas também muito forte De madrugada, aí eu levantei Tive que exercitar as pernas Pra parar de doer, de tanto que tava doendo Agora são 11h37 Da manhã E eu tô aqui gente, bebendo soro A minha mãe foi lá no poço, pegou soro pro meu irmão Ela nem sabia que eu tava passando mal Aí agora o soro que ela fez pra ele Eu peguei também, tô tomando soro Aos poucos aqui pra poder hidratar Já tomei bastante líquido também Fiz suco de couve, fiz suco de um monte de coisa Pra ver se melhora E gente, do nada, do nada Começou isso, eu não sei o que foi Eu e o Rodrigo, que é meu irmão mais novo A gente tem diferença De 9 anos de idade Quando ele nasceu eu já era grandinha Mas a gente tem as mesmas coisas Os mesmos sintomas A gente quase sempre adoece junto O dia que ele tá passando mal Eu tô passando mal também É impressionante, gente Como que pode? Ele tem problema de refluxo De gastrite De enjoo E eu sempre tive isso Desde pequena E ele também sempre teve isso Desde pequena E agora que a gente tá maior É impressionante como a gente adoece Praticamente junto O dia que eu passo mal O Rodrigo passa mal O dia que o Rodrigo passa mal Eu tô passando mal também Quando eu era mais nova Eu vivia tanto que no hospital E aí era sempre os mesmos remédios Gente, sempre Homeplazol Tinha vários outros remédios Que era sempre a mesma coisa Pra azia, pra gastrite e tal Pro Rodrigo também Eles sempre dão os mesmos remédios As mesmas coisas O Rodrigo já até fez endoscopia Aí quando eu fui pra Turquia Eu fui no médico lá E aí ele me receitou um remédio Muito parecido com esse aqui, ó Lá na Turquia Chama Gaviscon E eu não achava Aqui no Brasil Com esse nome Gaviscon Aí agora com a gravidez Eu sempre tô indo consultar E aí a minha médica receitou Esse aqui, ó E é praticamente o mesmo Que eu tomava lá na Turquia, sabe E ele é muito bom, gente Ele dá um alívio muito rápido Tem hidróxido de alumínio Hidróxido de magnésio E simeticona Ele é ótimo pros sintomas Dá uma aliviada muito boa, sabe Mas hoje eu tô tendo que tomar soro Porque hoje eu não tô Só com aqueles enjoos, né É com aquela queimação De grávida, não Hoje é virose mesmo Daqui a pouco eu vou pedir o Muhammad Pra ir lá na rua Ver se compra algumas frutas Algumas coisas Porque quando eu tô passando mal assim Eu gosto mais de comer fruta Comida Eu já como coisa mais leve Sopinha, assim Coisa bem mais leve, sabe Porque se eu como qualquer coisa pesada Meu Deus do céu Piora muito Então daqui a pouco eu vou ver Se o Muhammad vai lá na rua Porque as nossas frutas Estão acabando muito rápido, gente Eu amo fruta Eu sempre comi muita fruta Mas agora com a gravidez Me dá mais vontade ainda De comer fruta Então a gente tá tendo que comprar quase sempre Então quase todo dia A gente tem que comprar fruta Hoje eu ia no dentista E ia gravar pra vocês Um pouquinho da obra Um pouquinho das coisas Mas não tem jeito, gente De ficar andando De ficar fazendo as coisas Porque toda hora eu tô indo no banheiro Agora eu vou ficar aqui de molho Por algumas horas Tomara que melhore com soro O soro é bom Daqui a pouco começa a fazer efeito Aí na hora que eu tiver boa Eu volto E continuo gravando pra vocês Aqui um pouquinho Eu tô aqui deitada E a Bela não sai de perto de mim Ela fica do lado da minha cama, gente Gente, são quatro horas da tarde agora Eu não tava vomitando de manhã Eu só tava com o estômago ruim Mas aí agora a tarde eu vomitei Tudo que eu tinha comido no café da manhã Tomando soro Toda hora Continuei tomando soro E agora eu levantei um pouquinho Fiz uma batata Aí eu tô comendo uma batatinha Um caldinho de batatinha Mas assim, não tô com vontade não Tô comendo obrigada Pra ver se dá uma melhorada Parece que eu dei um pouco de febre Porque eu fiquei com um pouco de frio E deu sono Aí eu dormi um pouquinho Acordei Aí eu tô tentando comer alguma coisa, gente Pra ver se dá uma melhorada Porque minha mãe quer me levar no hospital Pra colocar soro Mas Eu não gosto muito de ficar em hospital, gente Então eu tô tentando comer Pra ver se eu melhoro Não tô conseguindo comer muito Eu comi só um pouquinho Mas Já Já faz diferença, né Só um pouquinho que a gente come Já dá uma melhorada Aí O meu irmão também tá passando mal Aí eu mandei um pouco dessa sopa também pra ele Nem sei se ele tá comendo Ele vomitou mais do que eu Passou mal mais do que eu Eu vomitei uma vez só Mas Eu tô bem bamba Depois que eu vomitei E é isso, gente Agora esperar melhorar E ir tomando remédio E eu vou ficando por aqui O Muhammad tá editando vídeo Pra vocês Porque Eu não tô conseguindo E a Belinha tá aqui tomando conta É isso Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui